Muito bom dia a vocês que nos acompanham, nobres seguidores, nobres seguidores, estamos aqui na Escola Estadual de Educação Básica Santo Antônio, tradicional, mais de 70 anos da educação do município Mafrens e Rio Negrense, também com toda certeza, e a tradicional festa que acontece nesse mês de junho. Estamos com a diretora, a professora Ângela Stobel-Witt e também com a presidente da PP, Maria Helena Furtado, e vamos contar para vocês como vai ser esse festejo e, claro, convidar para vocês participarem também aqui nessa festa tradicional. Conversamos o nosso bate-papo com a diretora, a professora Ângela. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer falar com todos. E vamos, prazer maior ainda, receber essas pessoas para essa tradicional festa. Com certeza. Hoje nós estamos aqui justamente para fazer um convite a todos vocês que venham participar da nossa festa, que acontece nesse sábado, dia 11, a partir das 13 horas da tarde. A gente está muito contente de realizar este evento que há mais de 50 anos faz parte da tradição da escola. E com certeza, professora, aquele velho refrão, né? Chová, faça sol, a festa vai ter. Com certeza. Independente do clima, a gente estará aqui todo contente, todo animado para receber a todas as pessoas que aqui se fizerem presentes. Quem está conosco também nesse bate-papo é a diretora da PP, ou melhor, a presidente da PP, desculpem, Maria Helena Furtado, que também conta para nós um pouco mais dessa festa. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E esperamos a presença de todos, que é sempre uma festa tradicional, já fazem dois anos que a gente não tem, né? E esse ano a gente está esperando todo mundo com o maior carinho para participar. E se a PP está sempre nessa parceria com a escola, claro, em festa não poderia deixar de ser também participante. Sim, a gente está aqui sempre junto, né? E através da escola a gente participa e fazendo todas as coisas que tem que fazer, né? Para manter a tradição, tanto na educação como em festejos. Sim, sim, sempre. Tá certo. Muito obrigado. Conversamos com a presidente da PP aqui da Escola Santo Antônio, Maria Helena Furtado. Então, retornamos com a diretora Angela para fecharmos, então, esse convite e contar um pouco mais de como vai ser essa festa e, com certeza, também agradecimentos. Isso. Então, a gente vai reforçar o convite. A nossa festa, ela acontece no sábado, a partir das 13 horas da tarde, com venda de cenourinha, cocada, pé de moleque, todos os doces. O tradicional bolo de Santo Antônio, que é muito comemorado, porque sai a medalhinha aí para quem deseja um futuro casamento. A partir das 15h30, nós teremos as nossas tradicionais danças com toda a comunidade, com as crianças. E à noite, a partir das 18 horas, depois da bênção dos pãezinhos, que é realizada pelo paroco aqui da nossa igreja, Matriz São José, haverá também a janta. Então, estaremos vendendo churrasco, alusque, pirogue, para todos aqueles que quiserem se fazer presentes aqui no nosso espaço escolar. E aproveitamos, além de anunciar a venda, dizer a toda a comunidade que é muito importante e a gente espera que vocês participem. E agradecer alguns colaboradores, que eu faço questão de falar agora, neste momento, porque já estão participando conosco, fazendo doações espontâneas, participando da nossa festa no geral. Então, assim, eu quero agradecer a Realiza Materiais de Construção, a Medicar, a RioCred, Imac Indústrias de Madeiras, Rádio Sul, Madeireiras Andonai, Materiais de Construção Nossa Senhora das Graças, Construtor Materiais de Construção, Madeireira Al, Mola Sul, Avante Supermercados, Moinho Werner, Cooperativa de Crédito Cicobi, ao Sr. Antônio Mauro Vita, a Sra. Verônica Stoebel, toda a comunidade que está colaborando com a nossa tradicional campanha Formiguinha, que a gente tem muito a agradecer aos pais que engajaram mais uma vez esse projeto da nossa escola. Então, nós estamos muito felizes, reforçamos esse convite, venham participar conosco da nossa tradicional festa de Santo Antônio. Diretora, também temos que fazer até uma observação no seguinte, que está na modernidade, o PIX, o próprio cartão de crédito, mas aí nós temos uma observação quanto a essas duas modalidades para essa festa. Isso. Infelizmente, como nós somos uma escola, a gente não tem essa facilidade, vamos dizer assim, da maquininha de cartão de crédito. E o PIX, para nós, se torna um pouco inviável, porque nós precisaríamos de, não sei, talvez umas 10, 20 pessoas cuidando da movimentação financeira. Então, só aceitaremos moeda corrente na nossa tradicional festa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E conto mais uma vez com a participação de toda a comunidade escolar, de toda a comunidade de Rumafa. Venham participar da nossa festa. É a Escola de Educação Básica Santo Antônio, na sua tradicional festa que acontece nesse final de semana. Mais uma vez, agradecendo a participação da Presidenta PP, Maria Helena Furtado, que deixou os seus afazeres para vir aqui dar esse alô diferenciado especial para vocês que nos acompanham, para participar dessa festa que acontece nesse final de semana. Claro, também, no recado muito bem dado pela diretora da escola, Angela Strebel Vitte. Então, ficamos por aqui, mas reforçando o convite para esse final de semana. O endereço é aqui, no bairro, ou melhor, aqui no Alto de Mafra, na tradicional Escola de Educação Básica Santo Antônio e seus festejos. O endereço é aqui, no bairro, aqui no Alto de Mafra,